Senhor presidente, vereador coronel Meira, senhores vereadores e todos que nos acompanham aqui, muito boa tarde. Presidente, antes de mais nada, eu gostaria de dizer da satisfação e ouvi-lo quando chamou o vereador Sandro Bussola, que vossa excelência tem 10 minutos ou mais, assim que nós gostamos de tempo para poder falar, né? Parabéns. Começamos bem. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao Guilherme Berriel. Guilherme, prazer tê-lo aqui, viu, na nossa bancada dos democratas. Para quem não sabe, o Guilherme, vizinho, além de vizinho, é uma pessoa querida e uma pessoa que eu vi, assim, alguém visionário olhar para ele e ver muito potencial. Meu pai foi várias vezes atrás do Guilherme, lá na empresa dele, na Castelo Branco, tentar afiliá-lo e lançá-lo como candidato a vereador. E durante a campanha eleitoral, por várias vezes, eu estava no carro junto com meu pai, meu pai passava lá na empresa do Guilherme, ele desviava o caminho e ia lá no Guilherme e falava, Guilherme, meu vereador, de tanta certeza que ele tinha que você estaria aqui conosco. Eu tenho certeza que ele queria muito que você fosse eleito. Não sei se ele gostaria tanto que eu e o Cegala fôssemos, mas você eu tenho certeza que ele gostaria muito que fosse eleito. O Guilherme tem um trabalho lindíssimo na empresa dele, na Gelic, e fez campanha ali na porta da empresa. Eu acho assim, a votação que você teve, expressiva como foi, com toda a limitação de tempo para se dedicar à campanha, a gente sabe como é difícil tocar empresa e fazer campanha, e ainda assim teve uma votação expressiva, está aqui conosco e faz um trabalho não só importante para a cidade como empresário, mas também pela solidariedade do Guilherme, que durante todo o tempo que falta água naquela região, que é de muitos e muitos anos e ainda continua, o Guilherme colocou uma torneira para o lado de fora da empresa dele e ali ele oferece água, dia e noite, a todos que precisam. Então, parabéns, Guilherme, é um prazer tê-lo aqui, viu? Conte comigo. Eu gostaria de dizer o seguinte, eu me atrasei um pouquinho, mas no carro eu vim ouvindo o início da sessão que começou com o vereador Sandro Bussola, e eu fico tão feliz quando eu escuto um discurso ideológico nessa tribuna. Eu tenho muita saudade dos tempos em que os discursos eram bem ideológicos. Nessa legislatura a gente tem muito pouco. Embora a gente discorde muito, ideologicamente nós temos direções completamente diferentes, eu adoro os discursos ideológicos. E nessa linha eu gostaria ainda de somar a questão de segurança, uma situação que é nossa, não é da cidade vizinha, não é do país, não é do Estado, é de Bauru, que aconteceu no sábado da semana retrasada. Quer dizer, sem ser sábado passado, o sábado retrasado. Que, na verdade, nós não tivemos repercussões aqui na cidade, mas já que fomos provocados, nós temos que falar. O prefeito contratou uma empresa para fazer o serviço de ronda escolar. Sabe qual é a ronda escolar que nós sempre tivemos em Bauru? Aquela que a polícia sempre fez, que faz no horário de entrada, intervalo e saída das crianças da escola, aquela ronda que acompanha o movimento das crianças no bairro ao se deslocarem de suas casas para a escola, da escola para a casa, que faz uma supervisão, se está havendo uma movimentação no sentido de oferta de droga, de assédio, a esses estudantes que, na sua grande maioria, são muito jovens. Pois bem, o prefeito anuncia essa contratação, uma contratação no valor de R$ 236 mil mensais, que totalizam mais de R$ 7 milhões ao ano, que seria importante se fosse para fazer ronda escolar. Mas nessa contratação, o prefeito colocou uma ronda 24 horas por dia, uma empresa que nós não sabemos em que condições treinou os seus funcionários quatro viaturas em quatro regiões da cidade, uma em cada região. 24 horas por dia, são, se eu não me engano, 48 servidores, 48 funcionários, rodando em turnos de 12 horas, sendo pagos com recursos da educação. Eu queria entender o porquê das 24 horas e o porquê que essa viatura estava parada no Santa Cândida, no sábado da semana retrasada, de madrugada. E jovens abordaram estes funcionários dessa empresa e levaram a viatura embora. E esses funcionários acionaram a polícia militar que encontrou a viatura e os jovens. E um desses jovens, de 15 anos de idade, apontou uma arma para uma policial e levou um tiro e morreu. Morreu aqui em Bauru, a partir de um serviço que começou há menos de um mês a ser oferecido. Nós estamos falando de um jovem de 15 anos. Por mais que nós possamos dizer, mas o que esse jovem estava fazendo com uma arma? Não sei o que estava fazendo com uma arma. O que é que estes funcionários estavam fazendo com uma ronda parada no bairro Santa Cândida, de madrugada? Isso é o que eu queria saber. Sendo pagos com recursos da educação. É isso o que eu queria saber? É inaceitável que nós tenhamos na cidade. Dinheiro da educação sendo empregado para esse tipo de coisa. Quer queimar dinheiro da educação? Coloca o dinheiro no lugar certo. Ronda escolar é importante? É. Mas isso que está sendo oferecido não é ronda escolar, isso é serviço de segurança. E serviço de segurança não se paga com recursos de educação. Eu fico revoltada porque o dinheiro da educação é carimbado, não é para ser usado para outras coisas. Isso é improbidade administrativa. Um jovem de 15 anos foi morto aqui nessa cidade, a partir de pagamentos de recursos de educação, e ninguém fala nada. Aí vem falar aqui da cidade de Bariri, de não sei o quê. Tenha santa paciência. Vamos olhar para dentro de casa, que nós temos um problema aqui para resolver. Eu não falei nada semana passada porque eu não tinha alguns elementos. Mas eu, hoje, tenho alguns elementos que me faltavam na semana passada. E isso daqui é muito perigoso, senhor prefeito. Eu já falei para a secretária da educação logo, logo na semana da contratação. Falei, eu acho que o pagamento dessa ronda escolar com recursos de educação não está certo. Falei para o líder do prefeito aqui, falei, Marquinho, olha bem isso daí. Isso daí não é educação. 24 horas por dia. Agora, viatura parada no Santa Cândida de madrugada com recursos da educação. Senhores, vamos parar com isso. Vereador Mera, isso é segurança ou educação? Segurança patrimonial. Então, vamos lá, senhores. Alguma coisa muito errada está acontecendo aqui nessa cidade. E eu acho muito bom que o prefeito tome as providências ou ele será muito penalizado. O vereador Mera está aqui. O vereador Mera conhece de segurança como ninguém. Esteve no comando da polícia. E eu conheço um pouquinho de educação. Está muito errado. Vereadora Chiara, me permite uma parte? Eu solicitei a cópia do contrato que foi firmado entre a Prefeitura Municipal e a empresa, exatamente para eu poder conhecer o objeto desse contrato e o que preconiza nesse contrato, para poder ajudá-la e auxiliá-la nessa sua fala. Então, assim que eu receber o contrato, eu prometo um contato com a senhora, exatamente para que nós possamos discutir o contrato vigente. Eu agradeço, vereador Mera, porque eu nem ia falar dessa situação agora. Nós já tínhamos conversado e nós iríamos aguardar termos todas as informações para a Tratória da Simples, mas não dá. A partir do momento que a gente começa uma sessão legislativa colocando a questão de segurança, nessa tribuna, a gente tem que falar, não tem como. Eu gostaria, é lógico, de falar sobre o empréstimo e vou falar, mas vou falar na explicação pessoal, porque o meu tempo também já se esgotou e o que eu tenho para falar é bastante importante também e leva um pouquinho mais de tempo. Eu agradeço, presidente.